Música Então, gente, vamos falar um pouco de São Petersburgo que eu fui também Eu fui muito bonito Eu preferi São Petersburgo, mais cozy Não é que eu não gostei de Boscomas Me senti muito bem em São Petersburgo Primeiro, eu quero falar que viajei com o Mato ET Muito bem organizado Lá, o pessoal da Mato ET veio te buscar as malas dentro do vagão E tivemos uma guia muito simpática, jovem, Natasha Que veio nos buscar Cabeça aberta, gostei muito dela Então, de lá, ela nos deu uma volta pela cidade Que nós fomos ver o lago Que estava congelado, mas que é muito bonito Maravilhoso E demos uma voltinha na cidade Depois fomos ver A fascinante fortaleza de São Pedro de São Paulo Que foi Dom Pedro que fez Dom Pedro, por... Por que Dom Pedro? Por Pedro o Grande Em 1703 A igreja é muito bonita Toda de ouro folhado Você sabe que quando falam ouro folhado A folha de ouro é três vezes menor que um fio de cabelo Esqueci de falar que na igreja de São Pedro de São Paulo tem os túmulos de todos os Salles Que os Salles que todos foram fuzilados E tem os túmulos enormes, um atrás do outro Toda a família dos Salles que foram chamados para ser fotografado Uma fotografia de família e foram todos fuzilados Em seguida fomos a uma outra igreja Chama Catedral de São Isaac Cheia de mosaicos A parte dos mosaicos tem colunas de malaquita Quita de lapis lazulita Muito rico tudo, muito rico O dia seguinte fomos no Hermitage O Hermitage ocupa seis edifícios magníficos E tem três milhões de peças Desde a Idade da Pedra até os dias de hoje Uma parte do Hermitage era a Casa dos Salles E quem fez, quem mandou fazer esse museu Foi a Catarina Grande Que depois vocês vão ver a história dela Todo o complexo do museu foi bombardeado Durante a Segunda Guerra Mundial E foi restaurado e reaberto em 1945 Estragaram tudo Foi uma coisa, roubaram, estragaram, saquearam No dia seguinte a gente teve mais uma horinha de tempo E nós fomos ver a Igreja do Sangue deramada Bom gente, aqui é a Igreja Maravilhosa, chamada É chamada Igreja do Sangue, né? A Igreja do Sangue deramado Do Sangue deramado Porque o Imperador Era o Imperador Alexandre II Alexandre II Tinha medo de ser assassinado Então ele chegou Estavam os terroristas esperando Jogaram uma bomba Mataram o empregado dele Depois ele falou Graças a Deus não me mataram Depois já era uma outra bomba Cortaram as duas pernas dele Lá, aqui, aqui, aqui Aqui nesse lugar O dia seguinte fomos ver O Palácio da Catarina Uma hora de São Petersburgo Você não sabe o que é Tem um quarto todo de âmbar E o quarto dela, a sala Não, é, o jardim O jardim infelizmente a gente não viu Porque tinha neve, né? Mas o jardim deve ser maravilhoso Vou voltar no verão No verão não Vamos dizer, primavera O Palácio da Catarina E eu me senti bem lá dentro Me senti bem A Catarina era chamada A namoradeira Ela morava como uma louca Então tem a casa onde ela namorava A escada onde ela namorava Precisa ver esse palácio Porque é deslumbrante Fui num restaurante Muito gostoso Onde, nesse restaurante Fazem o melhor strogonofe Porque você sabe Que o strogonofe é russo Aliás, fui na Foi no castelo Da família Que não era strogonofe Era strogonofe Strogonofe Aliás, hoje eles vêm em Paris É o melhor strogonofe que tem Da Rússia Gostou comer lá O restaurante é muito bonito Muito bonito Chama TSA T-S-A-F Infelizmente O meu tour acabou Viagem que valeu a pena conhecer a Rússia Gostei muito Gostaria de voltar um dia Sabe o que eu queria fazer Que eu não consegui? Ir ver a aldeia dos ciganos Mas eu não consegui ir Mas da próxima eu vou Tchau amigo